Deixei 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 Saltar 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 Sem 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 Segredo 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 Mandar 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 Torcer 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 Esposa 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 Presidente 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 Presidentes Luta 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 Mãe 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 Deixei Deixei Saltar Saltar Sem Sem Segredo Segredo Mandar Mandar Torcer Torcer Esposa Esposa Presidente Presidente Luta 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 Mãe 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 Proprietário 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 Armário de roupa armário de roupa armário de roupa armário de roupa Rizão 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 perna 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 honesto 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 Quadra 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 Famoso 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 Sorte 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 Bebida 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 Venha Venha Proprietário 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 Armário de roupa Armário de roupa Razão Razão Perna Perna Honesto 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 Quadra Quadra Famoso Famoso Sorte 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 Bebida 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 Liga 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 Irmão 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 Alimentação 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 Advogado 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 Convite 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 Pintura 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 Aceita 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 Rico 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 Chão 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Lida Lida Irmão Irmão Alimentação Alimentação Advogado Advogado Convite Convite Pintura Pintura Aceita Aceita Rico Rico Chão Chão Esta noite Esta noite Informação 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 Tipo 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 Motorista 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 Acontecer 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 Cartão 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 Postal Cartão Postal Cartão Remédio 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 Rabo Imagina 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 Sentir 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 Queimar 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 Informação Informação Tipo Tipo Motorista Motorista Acontecer Acontecer Cartão Postal Cartão Postal Remédio Remédio Rabo Rabo Imagina 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 Sentir 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 Queimar Queimar Coçar 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 Surpreendente 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 Impressionar Choque Choque Girganta Garganta Garganta Boa 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 Redurável 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 Tráfego 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 Tigre Caçar Caçar Surpreendente Surpreendente Plástico Plástico Impressionar Impressionar Choque Choque Garganta 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 Boa 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 Tráfego Tigra Tigra Descobrir 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 Fraco 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 Teste 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 Suno lento Ciclo 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 Sopa 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 Ausente 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 Inteligente 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 Volontário 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 Nós 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 Descobrir Descobrir Fraco 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 Teste Teste Sono lento Sono lento O Ciclo 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 Inteligente Voluntário Voluntário Nós Nós Obedecer 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 Lançar 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 Mudança 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 Bem-vinda 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 Fogo 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 Vender 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 Seu 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 Suave 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 Olá 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 Dentista 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 Obedecer 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 Bem-vinda Fogo Fogo Vender Vender Céu Céu Suave Suave Olá Olá Dentista Dentista Difícil 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 Nuvem 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 Bola 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 Clássico 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 Frente 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Cheio 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 Outro 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 Cedo 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 Difícil Difícil Núvem 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 Frente Às vezes Às vezes Cheio Cheio Outro Outro Precisar Precisar Cedo Cedo Ainda 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 Verifica 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Leve 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 Flutuador 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 Piloto 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 Flutuador 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 Lição 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 Metade 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 Lirio 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 Ainda Ainda Verifica Verifica Brilho do Sol Brilho do Sol Leve Leve Flutuador Flutuador Piloto Piloto Solitário Solitário Lição 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 Metade Metade Lirio Lirio Rosa 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 Sobrevivência 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 Esqueço 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 Você 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 Espaço 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 Cão 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 Subtrair 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 Retângulo 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 Cuidado 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 Ferrovia 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 Rosa 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 Sobrevivência 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 Esqueço 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 Você 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 Espaço 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 Cão 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 Subtrair 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 Retângulo Retângulo Cuidado 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 Ferrovia Ferrovia Banco 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 Com o carro Com o carro Com o carro Com o carro Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Choro 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 Peru 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 Significar 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 Segurança 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 Exposição 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 Distrito 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 Personagem 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 Banco 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 Colocar Colocar Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Choro 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 Peru 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 Mano Find Significar Segurança Segurança Exposição Exposição Distrito Distrito Personagem Personagem Pacear 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 Resistente 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 Inseto 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 Eu mesmo. Local. 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 Exemplo. 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 Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Ninguém. 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 Somente. 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 Passear. Passear. Resistente. Resistente. Inseto. Inseto. Anjo. Anjo. Eu mesmo. Eu mesmo. Local. 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 Exemplo. 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 Todo mundo. Todo mundo. Ninguém. Ninguém, somente, somente, todo, 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 todo. Linha, 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 rainha. Rainha 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 Objetivo 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 Usualmente 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 Mover 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 Balde 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 Facto 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 Retorna 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 Questão 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 Todo Todo Linha Linha Rainha 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 Objetivo 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 Usualmente 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 Mover 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 Balde 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 Conta On Bem Inocnis Classe Classe Lua 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 Solta 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 Gráfico 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 Ebaña 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 Por quê? Banulho 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 Tiers 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 Máquina 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 Classe Classe Lua Lua Solta Solta Gráfico Gráfico Abelha Abelha Porquê Porquê Barmulho Barmulho Poema Poema Tiers Tiers Máquina Máquina Cibonete 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 Lembrar 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 Logista 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 Um negócio Um negócio. Um negócio. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Estouro. 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 Favorito. 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 favorito estar 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 excelente 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 milho 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 sebonete sebonete lembrar lembrar logista logista um negócio um negócio baixa baixa futuro favorito favorito estar estar excelente excelente milho 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 sólido 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 branco 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 Manhã Estrada 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 Histórico 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 Ouvir 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 Barato 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 Estranjai-me 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 Deus 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 Cavalo 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 Solido Solido Branco Branco Manhã Manhã Estrada Estrada Histórico Histórico Ouvir Ouvir Barato Barato Estrangeiro 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 Deus Deus Cavalo Cavalo Lavo 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 Canto 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 Respeito 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 Parque Impostar 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 Diretor 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 Saúl 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 Serviço 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 Ator 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Lavo Lavo Canto Canto Respeito Respeito Parque Parque Impostar 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 Diretor Diretor Saúl 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 Serviço 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 Ator Ator Com licença 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 Juntos. Aconselhar. 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 I. 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 Velozes. 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 Clique. 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 Houve um. Houve um. Houve um. Houve um. Relaxar. 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 A principal. A principal. A principal. A principal. Natureza. 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 Criança. 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 Juntos. Juntos. Aconselhar. Aconselhar. I. I. Velozes. Velozes. perform quanto tempo. Ad!. Criança. Aconselhar. Oce. Criança. Oce. Criança. Oce. e diamança. Oce. A principal. Natureza. Natureza. Criança. Criança. Próprio. 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 Nublado. 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 Porcento. 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 Obrigado. 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 Três. 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 Ampla. 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 Falhou. 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 Tornar. Tornar. Tornar-se. 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 Ocultar. Ocultar. Ocultar Ocultar Pared 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 Proprio Nublado Nublado Porcento Porcento Obrigado Obrigado Treze Treze Ampla Ampla Falhou Falhou Tornar-se Tornar-se Ocultar 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 Pared Pared Planeta 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 Escapar 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 Importante 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 Escorregar 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 D D D D Temperatura 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 Cunitaz 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 Comunicar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Avião 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 Planeta Planeta Escapar 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 Importante Importante Escorregar Escorregar D D D Temperatura Temperatura Cunitaz Cunitaz Comunicar 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 Além disso Além disso Além disso Avião 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 Escorrendo 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 Seco 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 Reciclar 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 Biblioteca 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 Soldado 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 Introduzir 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 Popped 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 Azul 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 Passado 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 Escorrendo 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 Seco Seco Reciclar Reciclar Biblioteca 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 POPT PROGRAMA PROGRAMA AZUL AZUL PASSADO PASSADO FRIO 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 POUPAR 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 FÁBULA 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 CASO 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 Anel 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 Ocans Roda Roda Fresco 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 Especial 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 Maio 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 Meio Frio 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 Poupar Poupar Fábula Fábula Caso Caso Enel Enel Alcance 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 Especial Meio Meio Poluir 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 Sair 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 Ciência 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 Preders 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 Sepultura 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 Símbolo 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 Como? 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 Tumscópio 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 Mensagem 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 Ensolarado 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 Poluir Poluir Sair Sair Ciência Ciência Perder Perder Sepultura 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 Símbolo Símbolo Como? Como? Telescópio Tum Telescópio 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 Mensagem 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 Ensolarado Ensolarado Toe Ton 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 Esquerda 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 Arroz 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 Desperdício 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Electrónico 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 Masculino 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 Fritar 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 Aqui 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Tor 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 Esquerda Esquerda Arroz Arroz Desperdício 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 Período de férias Período de férias Período de férias Eletrónico Eletrónico Masculino 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 Fritar 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 Aqui Nas proximidades Artista 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 Construção 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 Briante 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Já 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 Eu 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 Ilha 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 Tigela 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 Mês 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 Acreditam 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 Artista Artista Construção 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 Já. Eu. Eu. Ilha. Ilha. Tigela. Tigela. Mês. Mês. Acreditam. Acreditam. Círculo. 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 Através. 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 Igreja. 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 Cultar. 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 Adiante. 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 Bravo. 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 Deitar. 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 Construir 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Orgulhoso 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 Círculo Círculo Através Através Igreja Igreja Cultar Cultar Adiante Adiante Bravo Bravo Deitar Deitar Construir 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Orgulhoso 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 Pogácio 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 Viagem 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Sussurro 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 Árvora 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 Acima 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 Engraçado 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 Claro 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 Cientista 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 Evento 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 Pogácio Pogácio Viagem Viagem Homem de Negócios Homem de Negócios Sussurro 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 Árvora Árvora Acima Acima Engraçado 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 Cozinhar 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Parece 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 Veículo 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 Durido 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 Ponto 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 Exame 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Como 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 Pagar 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 Cozinhar Cozinhar A fumaça A fumaça Parece Parece Veículo Veículo Durido 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 Ponto Ponto Exame 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 Em Linha Rita Exame 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 Passar, 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 manter. Manter, manter, manter. Soldável, 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 soldável. Lado, fora. Lado, fora. Lado, fora. Lado, fora. Calendário. 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 Buraco. 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 Violento. 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 Para. 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 Novo. 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 One egg de neve. One egg de neve. Passar. 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 Manter. Manter. Saudável. Saudável. Lado, fora. Lado, fora. Calendário. Calendário. Buraco. Buraco. Violento. 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 Para. Para. Novo. Novo. Cebre. Cebre. Febre Febre Atrás 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 Querida 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 Nubuloso 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 Uralha 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 Estude 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 Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Qualquer Coisa Noite 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 Atividade 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 Coração 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 Febre Febre Atrás Atrás Querida Nubuloso Nubuloso Oralha Estude Estude Qualquer coisa Qualquer coisa Noite Noite Atividade Atividade Coração Coração Feliz 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 Sentar Senhorita 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 Nome 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 Seguro 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 Eu, simples, 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 tamanho, tamanho, tamanho. Tamanho, escritório, 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 feliz, feliz. Cumprimentar, cumprimentar, senhorita, senhorita, nome, nome. Rápido, rápido, seguro, seguro. Museu, museu, simples, simples, tamanho, tamanho. Tenho, escritório, escritório. Turante, 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 turante. Toque, toque, toque. Toque, toque, osso, 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 aguarde, aguarde. Aguarde, aguarde, aguarde. Plantar, 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 mestre. Mestre, mestre, mestre. Mestre, mestre. Lugal. 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 Dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Durante, durante. Cante, chevoso, chevoso, toque, toque, osso, osso, aguarde. Aguarde, plantar, plantar, mestre, mestre, névoa, névoa. Legal, legal, dinheiro, dinheiro. Terra, 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 terra. Sombrio, sombrio. Sombrio, sombrio. Sugerir. 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 Pinista. 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 Procurar. 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 Lento, lento, salve, 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 amiga. Amiga, 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 terra, 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 sombrio, sombrio, sombrio. Sugerir, sugerir, pinista, pinista. Procurar, procurar, caro, caro. Engenheiro, engenheiro, lento, lento. Salve, 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 amiga. Amiga, poucos, 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 poucos. Tesouras, tesouras. Estranho, estranho. Estranho, estranho. Estranho, empurrar, 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 empurrar. Nascermos. 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 Diligente. 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 Inventar. 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 Refeição. 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 Refeição Relatório 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 Importam 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 Poucos Poucos Tesouras Tesouras Estranho Estranho Empurrar Empurrar Nascermos Nascermos Diligente Diligente Inventar Inventar Refeição Refeição Relatório 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 Importam Importam Implorar 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Neva 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 Novo, novo, perigoso, 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 enquanto, enquanto. Enquanto, enquanto, dor de dente, dor de dente, dor de dente, dor de dente. Ordem, 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 Ásia. 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 Cidade. 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 Mercado. 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 Implorar. Implorar. Por sorte. Por sorte. Nevado. Nevado. Perigoso. 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 Enquanto. Enquanto. Dor de dente. Dor de dente. Dor de dente. Ordem. Ordem. Asia. Asia. Cidade. 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 Mercado. Implorar. Mercado Escolher 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 Clima 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 Rocha 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 Pressa 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 Diferença 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 Elétrico Electricum 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 Em 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 En Quiluroso 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 Volta 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 Ganhar 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 Escolher Escolher Clima Clima Rocha Rocha Pressa Pressa Diferença Diferença Elétrico Elétrico Em Em Quiloroso Quiloroso Volta Volta Ganhar 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 Conjunto 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 Opinião 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 LÔGE VESTIR VESTIR FORTE FORTE VEJO 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 VENTOSO 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 NEV 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 CONJUNTO 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 OPINIÃO OPINIÃO PREJUÍZO 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 LÔGE 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 VESTIR 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 FORTE 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 VEJO VEJO VIR 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 VENTOSO 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 NEV 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 RECOUVE NEV VE VE VED VE VE RE RE VE 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 O que é isso?